A gente vai pra onde? Pra que lado? Pra lado de 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 um lugar? Tá anoitecendo ou amanhecendo? Tá anoitecendo. Tá anoitecendo, pô. Vambora. Você espera amanhe? Não, vambora. Se liga isso aí. Hangar, deixa eu ver. Hangar. Calma é. Deixa eu me situar aqui pra ver o lado de hangar. O hangar é pra lá. Opa. Tem alguém aqui, ó. Tem alguém ali na frente, ó. Eu acho que era esse cara Ele tava formando pedra ali na frente Vamos embora Deixa ele pra lá Deixa ele pra lá Cadê Ivan? Não tá aqui não Oxe, cadê Ivan? O jogo travou, eu fiquei parado aqui em cima da pedra Tá aqui Travou? Tu caiu, deslogou com o que aconteceu Não, eu fiquei parado Vocês ficaram pro campo aqui? A sala aberta? A gente tá lá em cima ainda? Desce aqui Eu deixei aqui pro campo aqui na direção da pedra Dessa pedra aqui que acabou Virando a rua Tô te vendo Tá na árvore, né? Tá na árvore, né? Cuidado com o lobo, tem lobo aqui vermelho, ó Vamos lá pro hangar Vamos lá pro hangar Tá na árvore, ó Tá na árvore, ó Lembra Aquela Aquela casa que a gente fez lá no topo na montanha nas árvores que tem aquela montanha com as árvores no topo Tá na árvore Tá na árvore Tá na árvore Tá na árvore Aquela montanha Cadê? Quem? A montanha que a gente fez a casa era aquela ali Tá na árvore 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 por aqui ó, do outro lado dessa montanha é aqui ele sempre tem bastante casa no lugar quando eu fui no lugar quer olhar aqui essas casinhas aqui ver se acha alguma coisa uma mira que saco vambora fala de doze quem ta usando doze? Dudu? to de doze vamos descer aqui aqui ó tem fala de doze aqui comigo eu dropei ali não, mas eu tenho, eu tenho uns 30 tá bom não pô, mas aí eu não vou usar não, toma aí ó vai precisar que tem peraí não 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 gente não 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 caramba, não tem uma casa por aqui, e aí bom, aqui é um lugar bom do caramba, só tem uma casa, ninguém fez poeira e aí é e aí não, 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 não Bala de doze aqui nessa mala, Dudu. Conhecendo o dia. Um baú. Um baú e antigo que o papel nasceu. Um cara bem abrestado, com mais hores. Três deไร. irez、 umarichta para ver as putas nas rees. Caramba, não tem uma casa aqui Nessa área não Oh Dudu, lembra umas casas que a gente achou na montanha e tal 27 não, foi não Não, ele vai lá Vamos lá. 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 não tem nada, irmão, com uma porta de madeira mesmo eu desci eu dei Ivan a gente morou ali, não foi? a calma lá, se eu não me engano é nesse servidor, velho, que tem aqui, em cima é, a gente fez um aqui é, a gente fez um aqui por isso que é ruim de invadir essa de ganhar nada é ruim mesmo se tivesse de ser 4, tava pra invadir é, a gente fez um aqui essa é grande, hein? tá é, essa é grande, hein? E aí E aí E aí E aí Cuidado aí, vamos olhar Com calma, qualquer coisa a gente invade mesmo Pô, a gente vai achar Não pode ter alguma coisa, pode não ter nada E aí E aqui também baú E aí E aí E aí E aí E aí Derruba a parede em Ivan, pra nada Ué De madeira dá Ou é só porta Não Não, 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 não tem que ser A parede de madeira Será que o cara botou item bom nessa casa Tá tão bom Porra, meu irmão Foda-se A porta só dá pra derrubar com a P4 A granada não dá não Bota essa porra abaixo aí A granada aí já era A parede tem que ser umas 10 ou 12 Pô, pera aí Detona Granada Tem muito barulho Tem muito barulho Lá vai Pegou ali na cama também É aqui ó Qual é o cara O cara A fortaleza A fortaleza É aqui ó Agora Tão A fortaleza P Supreme A fortaleza e aí e depois traque demais aí oi ela volta nenhuma mas tá pegando a parede já tá escura Cresceu um pouco, peraí, deixa eu botar pra fazer uma paradinha aqui, já sei Tá escura, vai quebrar Checa porra Ele pegou lá Ele pegou lá Ele pegou lá de caralho Caramba, não quebra não Tem quantas ainda? Tem quantas ainda? Tem quantas ainda? Puxa, só tem duas, dá uns tiros de idoso nessa parede aqui, Dudu Elas tão andando Tem que colocar a cerca Dá uns tiros de idoso nessa parede aí, dale Tá preta ela, dale, dale, dale Só pra escurecer mais Vai dando aí, fica Tem que ficar bem rente a parede Tira até o baú do cara que estava aqui do lado, cara ai ai deixa eu botar mais grana carrega esse peito ai ai caralho o aparelho ta escura pra caramba agora eu quero ver ela correr só tem uma velha é tudo ou nada agora tudo nada hein queimou mezinga vizinho mato velho eu ganhei eu ganhei amigas vamos dizer assim umas 12 tem que ser certeira né e vamos as 10 12 certeira vai derrubar eu sei que porta derruba porta já com granada da puta da aqui tua 12 vem cá ai meu irmão tá sangrando tá sangrando tá sangrando não ta não ta não não to não me empresta tua 12 ai acho que o ADM tava por aqui ADM ADM ta aqui ADM eu vi passar aqui um bagulho 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 aqui um bagulho aqui um bagulho aqui um bagulho aqui ó AH tudo mais mesmo ADM ai agora que o que a gente faz vai embora o que a gente faz vai embora Tá na melhor vontade a missão foi vai embora a missão foi não se for fazer mais a missão foi o que a gente volta aqui depois AH só deu pra derrubar uma parede e escurecer a outra oi vambora 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 é ai vambora é Vamos embora pra casa lá e... C4 essa porra agora, tem que farmar uns bichos agora Se a gente consegue achar uma C4 ou alguma coisa, porque...